E nesse vídeo eu trago pra vocês mais uma versão super otimizada do Bluestacks E essa versão se chama Sigmax, né? É um nome um pouco diferente dos outros emuladores Mas o que mais importa é o desempenho do emulador Então vamos lá ver o desempenho, rapaziada Pronto, tá aqui, rapaziada, o emulador que a gente vai estar instalando O Sigmax Lite, né? Pra PC fraco E vamos ver, né? Como é que tá o desempenho dele Vou tá clicando aqui Botão direito em cima dele e executar como administrador, né? Mas não esqueçam de tá fazendo aí, né? Aquele processo do pack de otimizador que eu deixo sempre pra vocês aí nos vídeos agora, rapaziada Então sempre faço isso aí antes de instalar o emulador Clica aí sim aqui, ele tá pedindo uma senha Vamos tá desativando aqui o Caps Lock E vamos tá colocando a senha E a senha, rapaziada, é 16450, rapaziada 16450 Pode ver aí que já foi Não, tá abriu aí, 16450 Abriu o canal dele aí, eu já sou inscrito Beleza, rapaziada? Tá aí, esse é o emulador aí que a gente vai estar instalando agora E aí é só vocês clicar aqui e instalar agora, beleza? Ele vai tá verificando aí o sistema Enquanto vai instalando, rapaziada Já clica no botão aí embaixo aí Se inscreva no canal Porque eu vou tá trazendo aí As melhores opções aí de emuladores pra vocês Tá testando aí o PC de vocês, beleza, rapaziada? Pra quem tem IPC fraco E IPC mediano também, né? E também deixa o like Não esquece, rapaziada Deixa o like aí Comenta aí embaixo aí O que é que vocês estão achando aí Dos vídeos do canal Pra mim saber, rapaziada E assim eu tá melhorando ainda mais A qualidade de vídeo pra vocês Como ele não abriu, rapaziada Vocês vão tá clicando aí nele Pra poder tá abrindo Sigmax aqui, tá aqui Clica no botão direito em cima dele Duas vezes Ele vai pedir aí pra executar ele Como administrador E aí ele pediu pra poder Tá atualizando, né? O Sigmax A gente não vai tá fazendo isso, rapaziada Não vai tá fazendo isso Tá aqui, rapaziada É o emulador muito lindo Muito lindo mesmo Tá aí, ó A gente vai tá fazendo o que? Vamos tá vindo aqui em configurações Vamos tá configurando aí Ele é bem parecido com o emulador Que eu trouxe aí no início da semana, né? Se o desempenho for parecido Então esse aqui também vai chegar Os 60 FPS cravados Assim como o outro Que eu trouxe já aqui no canal Então vocês vão tá vindo aqui, ó Personalizado Tá colocando 800x600, beleza? E pode ver que ele tem 480 de DPI 800 de DPI Eu vou tá colocando 480 de DPI Vamos fazer um teste, né, rapaziada? E salvar e reiniciar agora Pode ver aí Nova resolução, rapaziada? Vamos tá abrir aí, rapaziada Tá bem rápido Tá vindo aqui novamente configurações Agora em Engine E aqui tá em compatibilidade Modo Legacy Não vou tá tirando em Modo Legacy Vou tá deixando aqui em OpenGL Por causa da placa de vídeo Aqui vocês deixam marcada mesmo Beleza aqui Tira de 8800, rapaziada? Coloca 2GB de memória RAM Taxa de quadro Vocês deixam aí 60 FPS E mostrar FPS durante o jogo Pra gente tá monitorando, né? Se ele vai ter muitas quedas de FPS E só isso Reiniciar novamente Vamos tá fazendo aí Mais uma configuração aí Hoje a gente tá começando aí Os testes Aqui novamente Configurações Referência não mexe nada Darje também não Avançado, rapaziada? Coloca em No último aqui, ó Samsung Galaxy S21 Ultra Poder não salvar aqui Tecla de atalho Vocês não mexem nada Configurações de jogo Eu sempre coloco essa setinha aqui Ou vocês podem tá deixando Essa setinha aqui Vocês que sabem, né? E tá aqui, ó Sigmax Posso tá fechando aí Que já vai tá tudo ok E agora vamos tá baixando, né? O Free Fire aí E vamos tá jogando Ó, tá aí Vocês rolam um pouquinho pra baixo Pode ver que não tem nenhum botãozinho aqui Vocês clicam Vocês clicam, tá aqui, ó APK Instalar APK E vocês vêm aqui, ó Free Fire E vamos tá esperando Até aí, ó Logo também dele, ó A logo do Free Fire Mudou também Pronto, Free Fire instalado, rapazada No emulador Agora vamos tá abrindo aí o Free Fire, né? Vamos tá configurando aí Entrando no Facebook Com a conta, tudo certinho Pode ver aí, ó Vamos tá esperando um pouco Pode ver o FPS ali, rapazada Tá 7, 28 Tampouco vai aumentar, rapazada Não se preocupem aí Deixa eu colocar um pouco mais pra cima aqui Pra vocês verem, né? Deixa eu tá clicando aqui em OK E pode ver, ó Ele tem a conta do VK E conta do Google, beleza? Caso vocês não tenham a conta do Facebook Vou tá entrando pelo Facebook Vamos tá abriu aí, rapazada Bem rápido Vou tá clicando aqui no X Tá meio, meio que bugado Tá 28 Tá dando muita queda, né? Rapazada Então, deixa eu tá parando aqui Esses downloads aqui Tá aqui, esses X aqui Pausar, beleza? Pausar Pode tá fechando Deu uma melhoradazinha Mas vamos tá vindo aqui agora Em configurações Gráficos alto FPS, né? Vamos esperar aí uns segundinhos Enquanto clicou no alto FPS Vocês vêm aqui no suave, né? Melhorar Pode ver, ó 61 foi ali 61 de novo 63 Até É estranho isso, né, rapazada? E a 63 Sendo que eu coloquei lá A 60 FPS, né? Será que se bugar o FPS Nesse emulador aqui Ele ultrapassa os 60, rapazada? É Vamos ver, né? Se ele vai ficar assim na partida, né? Tá aí Vou tá começando a partidinha Pra poder tá vendo aí O FPS aí junto com vocês Eita Já tá caindo aqui já Vamos ver, ó 47 É, melhorou Melhorou, hein, rapaziada? Morreu Mas é isso aí, rapaziada Tá vendo? É isso aí É o emulador Só não sei o que tá vendo Aqui que ele Ele não tá chegando aí Aos 60 Tá indo até os 56 57 Mas Tá bom Vocês podem ver aí Que ele tá Ele tá muito bom Então O que eu falo pra vocês Vale a pena, rapaziada Baixem aí Esse emulador aí Que eu trouxe pra vocês hoje Baixem aí Faz um teste E me fala aqui nos comentários Beleza, rapaziada? Agora comenta aqui embaixo, rapaziada Como ficou Essa versão do BlueStacks aí No PC de vocês, rapaziada Caso Não tenha funcionado muito bem Vou tá deixando aqui O vídeo aqui pra vocês Beleza? Pra vocês darem uma olhada Se esse não funcionou Tenho certeza que esse aqui Vai funcionar Qualquer problema ou erro Pode tá me chamando lá No Instagram, rapaziada Arroba Paizinho TV Pode me mandar um direct lá Que eu vou tá respondendo Todos vocês